Nesta segunda-feira, uma empresa abriu 150 vagas para contratação imediata, tá? E com os Três Lagoenses, muita gente precisando de emprego, o Três Lagoenses acabou amanhecendo na fila em busca deste emprego. Quem foi lá conferir foi o nosso querido Israel Espíndola. Conta pra gente aí, meu irmão. Bem, amanheceu a segunda-feira e uma longa fila se formou na sede do Senai, aqui em Três Lagoas. Isso porque uma empresa abriu contratação imediata para 150 pessoas em diversas áreas. Eu estava há mais de um ano desempregado. Eu tinha entrado no atacadão há pouco tempo, só que depois de um tempo, mais ou menos, já faz no caso de mais de um ano, eu acabei desempregado por conta de um desentendimento no caso que eu tive com a gerência. 11 horas, bem cedo. Não tinha ninguém praticamente aqui. Fomos nos primeiros, logo na fila. Passou a noite aqui? Praticamente. Serão apenas 150 senhas entregues na manhã desta segunda-feira e a fila já dobra o quarteirão. Além da espera, o povo teve que se ajeitar para suportar o calorão que já faz logo nas primeiras horas. Às 7 horas da manhã, os termômetros registravam 32 graus. E aí o povo teve que se improvisar. Buscaram o canto na sombra, o currículo acabou se tornando leque. O calor estava insuportável. Essas pessoas foram atraídas pelos salários que começam em R$ 1.200,00 e para alguns cargos chegam a R$ 1.600,00. O coordenador da empresa que irá selecionar os candidatos explica que essas vagas devem ser preenchidas o quanto antes, pois a contratação será ainda nesta semana. Aqui, somente para Três Lagoas, são 150 vagas. Então, assim, a gente está com um volume bem grande, uma necessidade bem grande de profissionais aqui para a região. Nós estamos com essas vagas para a empresa Anchor aqui na cidade. Nós atendemos elas no Brasil inteiro. Então, assim, são diversas vagas para auxiliar de produção, operador de equipamento, operador de empilhadeira. Então, é um volume bem grande que a gente pretende fechar todas essas vagas hoje. A pessoa já vai fazer exames e documentações amanhã e inicia já na quarta-feira. Então, assim, essa é a ideia. É um processo realmente bem dinâmico, um processo para atender uma demanda de trabalho que foi impactada devido ao Covid e uma série de coisas. Então, assim, surgiram muitas vagas que a gente pretende preencher com o quadro aqui de Três Lagoas. Três Lagoas